Poder e Contrapoder, por André Singer Professor André Singer, na semana que vem vai ocorrer o lançamento da Comissão ARNS. Eu gostaria que o senhor explicasse essa iniciativa. Eu agradeço muito a pergunta, Gustavo, porque de fato teremos na quarta-feira da semana que vem, dia 20, o lançamento da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, o Dom Paulo Evaristo Arns, que está sendo chamada de Comissão ARNS. Se trata de uma iniciativa de um grupo de juristas, professores, jornalistas, lideranças de defesa dos direitos humanos, que se juntaram para constituir uma comissão que vai atuar em rede com outras entidades, de defesa dos direitos humanos no Brasil, com o objetivo de prevenir, dar visibilidade, se for o caso, e acolhimento jurídico, se for o caso, a graves violações dos direitos humanos no país. Essa comissão é muito plural, tem vários ex-ministros de diferentes governos, é presidida pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, da USP, aliás, há diversos professores da USP envolvidos nesses 20 membros da comissão, que entenderam que nós estamos passando por um momento onde há uma séria ameaça aos direitos humanos no país. É verdade que os direitos humanos sempre foram muito ameaçados no Brasil, mas agora, em virtude das características do processo político recente que nós vivemos, há um entendimento de que essas ameaças estão crescendo. Então, se decidiu por constituir essa iniciativa, que eu repito, tem por objetivo, de uma maneira muito plural, muito ampla, defender todos aqueles que possam ter os seus direitos humanos ameaçados por graves violações, sobretudo aquelas cometidas por agentes do Estado. Eu acredito que seria muito bem-vinda a presença dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes da Rádio USP na Faculdade de Direito, então, na semana que vem. Professor, então, para relembrar os ouvintes, eu só pediria que o senhor detalhasse, então, as informações sobre data, horário, local do evento. Pois não. O lançamento da comissão ARDS vai ocorrer na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, às 11 da manhã, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, na Sala dos Estudantes. E todas as nossas ouvintes e os nossos ouvintes serão muito bem-vindos lá. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer.